Coloquei leite na gelatina e fiz uma sobremesa deliciosa e muito fácil de fazer. Olha só como é muito simples para fazer essa delícia. Bora para a receita? Vamos estar usando aqui, tá? 50 gramas de gelatina de morango, tá pessoal? Vamos colocar a gelatina de morango aqui numa vasilha e vamos adicionar aqui 150 ml de água. Água quente, ok? E vamos mexer muito bem para dissolver então toda a gelatina da forma que estamos fazendo. E já vão dizendo onde está nos assistindo para que a gente possa mandar um abraço especial para vocês. Eu falo de JT no Paraná e fico feliz de saber de onde você está nos assistindo. E aqui nós estamos colocando então 300 ml de leite, tá? Dentro da gelatina. E agora nós vamos mexer muito bem essa leite na gelatina, da forma como estamos fazendo. Que você possa compartilhar também com seus amigos e familiares para que eles possam ter acesso às nossas receitas, né? E fazer aí na casa deles também. Olha só, vamos colocar aqui então uma caixinha de leite condensado, juntamente com os ingredientes. Desta forma como estamos fazendo. E vamos colocar também aqui uma caixinha de creme de leite. É muito simples para fazer, pessoal, e fica sensacional, delicioso, é de derreter na boca mesmo. E a criançada vão se apaixonar e os adultos também. Eu tenho certeza que você vai me agradecer depois que fizer essa super sobremesa. Olha só, e agora a gente vai colocar uma forma de vidro, da forma como estamos fazendo aqui. Feito isso, pessoal, agora a gente vai pegar a nossa forma aqui, tá? Que nós colocamos a nossa sobremesa, né? E vamos levar para a geladeira por três horas, tá? Vamos deixar lá descansando lá na geladeira por três horas, para depois servir aí para os nossos queridos. E aqui está prontinho para ser servido. Olha só como ficou linda, sensacional, deliciosa. E as pessoas vão ficar com água na boca quando você falar que fez essa sobremesa, porque é sensacional mesmo. Olha só que linda que ficou. E muito fácil para fazer, né? E super econômico também, porque vai com ingredientes simples e fáceis, né? E é uma gelatina que vai fazer aqui, né? Uma sobremesa maravilhosa. Só a mistura de colocar o leite na gelatina, a gente já consegue ter essa super sobremesa aí. Uma sobremesa maravilhosa. Para fazer nos finais de semana, naqueles dias especiais, com a família, com os amigos. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar. Olha só, que lindo que fica. Eu vou ficando por aqui. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Tchau.